A fantasia de Halloween para cada signo, Ares, capeta, nada combina mais com o ariano que uma fantasia que represente certa impaciência, humor negro e um pouquinho de egoísmo. Por isso, por que não o próprio capeta? É isso mesmo, ser vista de capetinha e transceda os limites da sua personalidade, em sua própria fantasia. Além disso, você pode escolher uma opção até um pouco mais sensual. Legenda por Sônia Ruberti